Alguns membros da Proemp, a Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e Região, estiveram na Câmara para falar sobre o projeto que altera o plano diretor da cidade. O Legislativo tem um papel muito importante nessa discussão do plano diretor, até porque somos nós que queremos votar. E a Proemp nos procurou, tinha algumas demandas que eles gostariam que a gente ouvisse, entendesse. Pedimos que fosse protocolado aqui na casa os pedidos para que a gente pudesse avaliar. O grupo apresentou aos vereadores algumas sugestões para o texto. Colocar a nossa intenção para a cidade é mostrar alguns pontos na legislação que podem ainda ser melhorados para o bem da cidade, para que a cidade se desenvolva sustentavelmente, para que os comércios consigam se estabelecer, gerando emprego, gerando desenvolvimento econômico e social. O projeto que altera o plano diretor vem sendo discutido na Câmara há quase um ano. Desde outubro de 2018, já foram realizadas cinco reuniões abertas com a participação da sociedade. A Câmara, enquanto instituição, ela fez o seu papel na construção dessa discussão, dessa mudança do plano diretor. Hoje nós estamos recebendo aqui várias entidades, instituições que estão ligadas ao interesse diretamente do plano diretor, que podem contribuir ainda mais com o plano diretor, participaram já das câmeras técnicas, muitos deles. Mas eu acho que esse momento de diálogo ainda com essas entidades é importante, porque sempre tem algo ainda a ser revisto. No próximo dia 12, uma quinta-feira, a partir das 19 horas, a Câmara realiza uma audiência pública para que, mais uma vez, a população apresente suas críticas e sugestões. A audiência também será transmitida ao vivo pela TV e pela internet. Obrigada. Obrigada.